Olá, bom dia. Agora são quatro horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é quarta-feira, 27 de outubro. Um passo de cada vez de volta à normalidade. Está previsto o fim da exigência de máscaras no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Ana Beatriz Lourenço. A Prefeitura do Rio deve publicar ainda hoje o decreto que desobriga o uso da máscara em locais abertos aqui no Rio. Mas a medida ainda depende da sanção do governador do Estado para começar a valer. Porém, médicos recomendam cautela. Bandidos montam armadilha em São Paulo e matam um homem. Alfredo Pérez. É, a vítima foi atraída por um falso anúncio e quando chegou no local, olha o que aconteceu. Essas são imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que um dos bandidos atira contra o homem de 20 anos. O furto de cabos transforma o dia num caos na maior cidade do país. ontem foi assim aqui em São Paulo. E hoje, Nicole Fusco? Bem que a gente avisou, né, Covali, que aqui no Hora 1, que o metrô ontem estava com problemas. E esse furto de cabos também prejudica o trânsito por causa dos faróis desligados. Até uma escola foi atacada. A gente já está de olho para mostrar para vocês se hoje a gente vai ter problemas de novo aqui na cidade. E hoje volta a chover forte aqui em São Paulo. Tem alerta de temporal já agora de manhã, Jaqueline, Brasil? Pois é, Covali. Pode chover forte sim nas próximas horas, mas o risco de temporal é para mais tarde. Já chove em algumas áreas de Minas e tem alerta para outras regiões do país também. Estamos monitorando tudo. E é hoje, Jodar. É hoje, Covali. Vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil. Tudo aberto para Flamengo e Atlético Paranaense e o Fortaleza com a complicada missão de reverter uma derrota de 4 a 0 para o embalado Atlético Mineiro. É agora. É hora de ficar bem informado. É hora de saber como vai ser o seu dia. É hora 1 no ar.